No capítulo anterior Ai, quem me liga em hora dessa é meu amigo Oi, amigo, o que foi? Fique com o capítulo de hoje Amiga, tu não sabe o que aconteceu Acabou de morrer aquela senhora Em além da casa vizinha aqui da tua Nossa, e morreu de que? Do corona Meu Deus, essa doença tá séria mesmo, hein? Fiquei tão triste que a bichinha Nem de casa sai, meu Deus Será quem transmitiu esses vídeos pra coitada? É um injustiça Pois é, tchau Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu destruí uma vida Com raiva porque tava doente Em vez de ter ficado em casa e me preservado Eu não devia ter brincado com uma coisa séria dessa Minha Nossa Senhora A docente A bichinha daí de casa sai Oh, meu Deus, eu nunca vou me perdoar E aí, pessoal Será que eu tenho perdão? O mundo não tem culpa Do que tá acontecendo com você Nunca faça o que essa mulher fez Se você concorda, compartilha